No mês de março, comemoramos no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Pela estatística, as mulheres são maioria, 5 milhões a mais quando comparada à quantidade de homens no Brasil. No mundo, todas as mulheres sem distinção são sobreviventes na luta contra o preconceito de gênero, anos de luta e anos de vitória. O direito a uma profissão, direito ao voto, o de respeitar o seu corpo com a possibilidade de decidir sobre a escolha de ter filhos ou não. Leis importantes que defendem e protegem, como a Lei Maria da Penha, a terceira maior lei do mundo que atua na violência contra a mulher. Mulheres hoje intituladas guerreiras, às vezes injusto, porque se tornaram guerreiras apenas pelo fato de serem mulheres e terem que lutar por direitos básicos de um ser humano. No dia 8 de março, é o dia de todas as Tininhas, Yohanas, Bias, Lourdes e de tantas outras mulheres que movimentam esse país e que hoje estão à frente de seu tempo, graças a outras mulheres atuantes no passado, no presente e no futuro. Mulheres que se fazem presente em todos os lugares. Uma presença que brilha e uma confiança inspiradora. Aqui estamos e daqui não sairemos, apenas se quisermos que isso aconteça. A luta pela dignidade de direitos continua. Lutamos por espaço e exigimos respeito. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem da Câmara Municipal de Assis. A Câmara Municipal de Assis. Tchau, tchau.